Música Um, dois, três, quatro Pense no que vai fazer Pânico na TV Pânico na TV Pense no que vai fazer Pânico na TV Pense no que vai fazer Pânico na TV Pânico na TV Estamos aqui direto do Pânico na TV mas não vou fazer parte do pânico não vamos comemorar os 4 anos de Ritmo Brasil aqui com a banda Viva Noite como é que surgiu Viva Noite com Pânico na TV o Pânico foi um pouquinho depois, a gente já tinha a banda era uma banda de homenagem aos anos 80 a gente só fazia anos 80 muito antes desse boom que teve de anos 80 a gente já fazia e a gente sempre levava personalidades da época pra fazer o show com a gente então foram muitos convidados, Nain vários a Mara, a Maravilha, o Bozo de Verdade o Magal, o Fofão, um monte de gente a gente foi cantar com a gente Perla, Silvio Brito e aí começou a fazer um barulhinho começou o pessoal aí o Carioca do Pânico tinha ido e alguns shows também e convidaram o Nain pra participar aqui do programa ele foi fazer o programa de rádio e aí convidaram ele pra fazer ele falou, tem uma banda maravilhosa uma banda que cobro 50 mil reais pra fazer um show uma banda maravilhosa, é, toca Viva Noite então você vai lá, domingo faz o musical final nem tinha musical no Pânico, nunca teve e a gente veio fazer começamos a tocar, o pessoal gostou a gente começou a fazer umas vinhetinhas e foi ficando tamo aí até hoje se fala uma coisa, Nath como é conviver com esses meninos? faz tempo que você tá aqui com eles? acho que vai fazer quatro meses ah, pouco tempo é a época de bem-vinda mas no bem-vinda, no meio de um, dois, três, quatro, cinco, seis é muita exigência ou eles chimiam, vão falar deixa pra lá, você vai pegar logo o lance da banda? não, é bastante exigência sim mas é porque a banda já tem muita estrada eu tive que pegar bem assim, pra frente, né? bem, vão de andando totalmente assim como o Renato e Juninho, né? mas como eu entrei, eu entrei eles foram os dois que entraram são os calouros é, nós três os calouros nós três somos os mais novos também tudo, final dos anos 80, final dos anos 90 é que a banda é tipo o menudo vai ficando velho, vai saindo e vai entrando os mais novos e aí tem trote? tem, claro nós temos um trote nós temos um trote que é sensacional a gente podia ter até trazido aqui mas a gente esqueceu então você podia participar do nosso ritual a gente tem uma pimenta que é tipo assim ela tem uma caveira o rótulo dela é uma caveira vem uma caveirinha assim penduradinha e diz lá que ela é 300 mil vezes mais forte que uma jalapeno aquela pimenta jalapeno eu nem conheço essa pimenta é que eu gosto de pimenta é uma pimenta mexicana verde aquela mexicana verde grandona verde, ai é boa e aí a gente faz assim no primeiro camarim no primeiro show da pessoa que vai ao primeiro show ela escolhe qualquer coisa ali do camarim pode ser um sanduichinho um negocinho pão de queijo coloca quanto quiser da pimenta então os mais corajosos vão lá colocam um pouquinho assim esse aqui colocou nem uma gotinha só que o efeito é é bom é, então é bom 20 minutos de refrescância 20 minutos não é lógico não, mas é que ela não é uma pimenta de temperos ela é pimenta esportiva na minha opinião para causar pimenta esportiva eu fiquei muito sério gente aquilo lá é um esporte mas eu fiquei 20 minutos assim sem conseguir respirar eles ficaram até preocupados se não precisa ficar vermelho, vermelho, vermelho e eu não conseguia falar nem que tava doendo e eu perdendo a vocalista com ela a gente ficou preocupada porque a gente tava pra entrar no show e ela começou a ficar arrepiada vermelho e falou vai morrer a minha a gente acabou agora as primeiras três músicas eu não sei como eu cantei que ainda tava sentindo aquele gosto assim de pimenta e você puxa o ar e piora coitada você tava falando dos anos 80 e eu tava pensando que lembranças vocês têm dos anos 80 assim que são legais peças dos anos 80 bandas dos anos 80 lembranças especificamente para a gente banda porque a gente ouviu muita coisa nos anos 80 a gente adora tudo dos anos 80 titãs, traje alas boa para-lamas tudo isso e também as coisas tipo vândulas tudo a gente ouviu xuxa que a gente toca no show sucesso tudo isso a gente ouviu muito o meu mundo foi uma febre nos anos 80 aquela febre que cantar, dançar sem parar o final da década de 80 que eu me lembro bem assim é o grupo Kaoma fazendo aquela música chorando se foi quem um dia só me fez chorar chorando se foi quem um dia só me fez chorar chorando se foi quem um dia só me fez chorar tem comida, doce acho que tudo a gente meio que quando montou a banda era uma coisa meio de a gente muito nostálgica que comida que você acha? ah docinhos, uns docinhos tipo um docinho que era um guarda-chuvinho ah o guarda-chuvinho a gente descobriu uma fábrica no pirulito que tinha que você molhava no você não vai falar o nome disso você molhava no ela já falou no pozinho e chupava a gente levava aí se dava de prêmio as pessoas não acreditavam como se achavam o negócio que estralava na boca esse era um que você punha num pozinho total química sabor sabor e a gente descobriu que a fábrica existia que o negócio ainda era fabricado então a gente comprou lotes e lotes e nos shows a gente distribuía a Nath entrou na banda porque a Gabi saiu né por que que a Gabi saiu? não a Gabi saiu brincadeira a Gabi saiu porque a Gabi teve uma filhinha comigo era e você mesmo que eu queria chegar aí a Gabi virou mamãe quando a neném começa a crescer fica complicado porque pra sair pra show a gente viaja muito então tem uma vida muito corrida e ela não conseguia mais ficar longe da da neném tanto tempo então a escolha foi dela foi dela não foi você machão que falou assim não mulher minha vou casar agora a mulher tem que ficar em casa vou manejar outra vocalista quando a gente começou a banda ela ainda era era minha namorada eu podia ter falado que vou levar namorada pra banda eu vou pra estrada um monte de mulher ainda fiz a caridade coloquei ela na banda brincadeira vou te falar um negócio mas muito legal né porque você podia optar mesmo em levar outra garota pra levar namorada aí não pode aprontar nenhuma mas era começo de namoro que homem hein gente começo de namoro era começo de namoro né como que é a relação de vocês com o pessoal do pânico na tv a gente tem uma relação super bacana porque a gente tá fazendo né seis anos então a gente tá praticamente quando nós entramos o pânico tinha um ano então eles também né pode se dizer que estavam começando com o programa com a tv com a experiência que tinha dado muito certo no rádio ou na tv então a gente fez parte muita parte de tudo isso isso é bacana essa banda que arrasa que toca de tudo e que traz muita animação pra todo mundo tá bom parabéns pra vocês e que vocês continuem brilhando muito quando rolou da banda Vim Pro Pânico eu particularmente fiquei muito feliz por já conhecer o trabalho dessa banda que é um trabalho muito bacana o pessoal da banda Viva Noite trouxe uma forma diferente de fazer música animada engraçada e graças a Deus eles estão hoje aí junto com a gente no Pânico na tv um abraço a todos vocês da banda Viva Noite e um selinho na vocalista maravilhosa da banda Viva Noite eu sou fã incondicional de vocês faz cinco anos que eu trabalho no Pânico e desejo tudo de bom pra vocês galera beijo além de grandes músicos são parceiros e são pessoas muito legais isso é que é bacana trabalhar com gente que é do bem oi galera eu queria mandar um beijo pro pessoal da banda Viva Noite porque eles tocam muito eles são ótimos adoro eles beijo galera a única coisa ruim é que tem uns lá que solta uns pum de vez em quando que não é legal mas isso aí passa Tchau